Eis o protocolo Águia. Vieiros, é desta maneira que nós trocamos corredentadas aqui na nossa oficina Águia 4x4 de Sinopo, do Mato Grosso. Este nível de exigência de higienização que é feita nos veículos. Certo? Toda aquela poeira, sujeira, resíduos, contaminação, tudo é devidamente eliminado e higienizado. Olha só, agora vamos secar, vamos fazer tudo aqui, vamos secar com o ar aqui, colocar no ponto, certo? E aí a gente monta a correia com todas as peças novas, beleza senhores e senhores? Então devidamente higienizado para receber a correia nova. Olha lá. E aqui embaixo, vocês viram, já tiramos a capa aqui, certo? Lavou também, olha lá, lavadinho aqui embaixo. Show de bola. E aqui tiramos a... Aí, tenta fazer barulho. Então faz barulho. Vai. Senhoras e senhores, saudações. E aqui que nos fala, Leodetão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso. E vamos começar mais um PDA 4x4. PDA, o seu canal de KB10 Glaciar. Sim, o seu canal preferido. O seu canal número 1. Guerreiros, atendendo a pedido de vocês, olha lá, vocês viram na introdução do vídeo, correia dentada de Fiat Toro. Que sempre pedem informação desse veículo. Pois bem, temos uma aqui, que veio fazer a correia dentada. Então vocês vão acompanhar os detalhes da troca da correia, a necessidade da ferramenta de fazagem, um motor a diesel. Certo? Vamos ver qual é desse motor. Está com 80 mil quilômetros. Vamos dar uma olhada ali e vamos ver qual é desse motor. Eu já... A primeira olhada ali, eu vi que a terminete é muito conservada, viu? Muito conservada. Beleza, guerreiros? Vamos lá, então, o que vocês querem ver é essa Fiat Toro. Muito bem, senhoras e senhores. Olha só. Fiat Toro, incrivelmente cinza prateada. Ou é um prato acinzentado? O que vocês acham, hein? Muito bem. Olha lá. Olha o que eu falei para vocês. Olha que motor que está style, cara. Veículo bem cuidado, hein? Veículo bem cuidado. Olha isso. Olha isso. Está vendo? Os parafusinhos, guerreiros. Quando eu falo para você que eu aponto um carro usado e eu falo assim, olha, tem aquele parafuso ferrujado? Então, não é que é pecado o parafuso ferrujar. É que é vantagem, ele não está enferrujado. Entenderam? Que nem nesse caso aqui, está originalzinho. Todos os parafusos, você olha os parafusos, todos sem nenhum tipo de ferrugem. Significa o quê? Que esse veículo aqui praticamente não teve motor lavado durante a vida dele. Foi um motor que não andou muito estado de chão, por isso não demandou essas lavagens com produtos e coisas do tipo. Tem uma poeira normal, até para um veículo da nossa região aqui, eu diria até abaixo do normal essa poeira, certo? De boa conservação. E a gente vê um veículo bem interessante, bem cuidado. Por isso que o cliente até comentou com a gente. Ele falou, não, eu faço revisão certinho e tal, e quero começar a fazer com vocês aí. Beleza, Guerreiros? Aí quando eu falo do motor FPT, olha aqui, FPT ali, é Fiat Powertrain, entendeu? O famoso Iveco. O famoso Iveco. Claro, aí depois teve toda essa... A Estelantes veio depois, né? Aí as peças passaram a ser Mopar. Mopar, para quem não se lembra ou não sabia ainda, era a linha de peça da linha Doge, entendeu? Lá nos Estados Unidos tem o festival Mopar Nationals, só com os Dogeão Americano V8, aquelas barcas. Só que a Fiat se fundiu com a Doge, com a Chrysler, com a Jeep, com a Peugeot, nasceu a Estelantes, e aí temos esses híbridos, motor Fiat aqui, motor Iveco aqui, um filtro Mopar ali, deve ter algum componente francês por aí. E a gente vai vendo esses híbridos e marcas. É por isso que uma Fiat Toro, um Renegade e um Compass são praticamente os mesmos veículos, só mudando a roupagem e a categoria em qual atua. Aqui é um veículo de carga de trabalho, Fiat Toro, acho que eu não me engano a mais vendida desta... desta categoria de caminhonete, certo? As pessoas colocam ela no mesmo patamar de Hilux, eu acho que não. Eu acho que a Fiat Toro, a Orochi, a futura Taos, a futura Montana, Serão, a futura Toyota... Olha a simples dessa tela aí. A Toyota vai lançar uma caminhonete desse porte aqui, hein? Se a Toyota lançar, vocês sabem que aí não sobe para ninguém, né? Netão, você é muito toyoteiro, Netão. Olha, é verdade, tudo bem. Vou ficar quieto. Então, para mim, tem que criar uma nova categoria para medir. Não colocar caminhonete de monobloco no mesmo patamar de caminhonete de chassis. Beleza, guerreiros? Então, é isso aí. A gente vai fazer essa troca de correia dentada aqui. Vocês vão acompanhar todo o serviço. E ele mesmo está no comando do ataque. Billy, o pai da Biela, o Bilola Mestre, o menino mais caprichoso do mundo. Eu não estou com nada nesse mundo. Não tem que dar vontade de trocar eles. Tem que dar vontade de trocar. Tem que dar, tem que dar. Me dá uma latinha de Ryan que eu troco. Aqui, guerreiros. Então, vamos agarrar na orelha aqui. Daqui a pouco a gente confere lá essa correia, como é que ele vai trocar dela, sujeira e tudo. 80 mil quilômetros, beleza? Vamos lá, então. Guerreiros, e ainda falando aqui da Fiat Toro, depois desse breve introdução do modelo e a opinião do Netão sobre categoria de veículos, a gente fazendo a avaliação do veículo aqui, aí o cliente reclamou para a gente assim. Ele falou assim, Netão, aproveita aí que vocês vão me tirar a coria dentada e vê esses coxins, tem um barulho de suspensão ali, entendeu? Vê para mim aí, acendeu a luz da inscrição e não sei o quê. Enfim, ele relatou alguns inconvenientes com 80 mil quilômetros. Eu falei, tranquilo. 80 mil, uma bucha de amortecedor, uma bucha de estabilizador, o próprio amortecedor, pode ser que esteja lá de trocar. Aí eu falei, vamos fazer a coria dentada aqui, conforme for, a gente põe o elevador e levanta. Os elevadores, graças a Deus, estão todos ocupados. Estão vendo? Estão todos ocupados. Eu vou dar aquele 360 aqui, que vocês gostam que eu faço isso. Estão todos ocupados os elevadores. Muito bem, qual não foi a nossa surpresa quando a gente descobriu a fonte do barulho? Você é capaz de arriscar? Não, você já sabe, né? Você viu os shorts, né? Você viu os shorts? Isso mesmo. Quem assistiu os shorts, já sabe. Olha lá, que beleza. Olha a fonte do barulho aqui, ó. Netão, que peça é essa, Netão? Meu Deus, Netão, que barulho terrível, Netão. Assustador, Netão, barulho como esse, Netão, olha isso. Guerreiros, não é uma peça, é uma chave de fenda. É uma chave de fenda, olha aí. É uma chave de fenda. Olha lá o cabo dela, olha lá o cabo dela. Olha lá o cabo dela, olha lá. E para tirar ela daqui agora, para não estragar mais esse protetor aqui, vamos ter que tirar ele fora para não estragar mais ele, beleza? Vamos tirar ele fora para tirar a chave de fenda. por um momento eu achei que ela podia ter vindo e estava no chão e subiu, mas não. Está vendo aqui, ó, o jeito que estufou de fora, de dentro para fora, vocês estão vendo? É de dentro para fora. Portanto, tudo indica que em algum momento alguém fez um serviço e esqueceu a chave de fenda lá, fechou o campo, ela desceu e veio parar aqui, ó. Netão, pegou no pneu, Netão. Rapaz, por sorte, pegou, mas pegou de raspão. Olha lá o riscado do pneu, vocês estão vendo? Olha aqui. Olha aqui. Olha o quanto riscou o pneu. Ele literalmente arranhou. Aqui chegou de dar uma pegando as letrinhas, ó. Literalmente deu aquela rissada, sabe a pessoa aquela rissada? Pois é, se ela entra mais um pouco, entrava no pneu, furava, podia até fazer uma alambança, né? Mas graças a Deus foi só superficial no pneu. Ela ficou indo pra lá e pra cá, não sei, enfim, não consigo explicar que graças a Deus ela não pegou no pneu, mas vocês estão vendo aí. E aqui, guerreiros, ó, vai ser com difícil acesso chegar nela por aqui, ó. Tá vendo? Quase impossível acesso por aqui. Então vamos fazer o seguinte, como eu falei pra vocês, vamos tirar esse forro aqui, ó. Vamos tirar esse forro pra tirar a chave de fenda daí, beleza? Eu tenho quase certeza que o barulho era esse aqui, ó, escuta. quase certeza que o barulho era esse aí. Vamos lá, vamos seguir agora aqui, tirar a chave de fenda aí e agarrar na orelha aí. Show de bola? Muito bem, senhoras e senhores, aproveitando uma Fiat Toro, acho que é o primeiro vídeo, não, primeiro não, né? Mas de corredentado é o primeiro vídeo de corredentado de Fiat Toro no canal, não é isso? Vou mostrar pra vocês uma ferramenta que eu comprei, olha aí que beleza, um kit de alicates para braçadeira. Olha só, tem braçadeira de todo jeito aqui, ó, olha lá. A braçadeira de todos os gostos e o Biro já tá usando um ali, ó, olha lá. Olha ele usando um lá, cadê? Tava na mão dele, agora aqui, ó. Já usou um aí, ó, já usou ali, ó, tá vendo? Show de bola, né, guerreiros? E eu destaco isso aqui, ó. Esse alicate aqui, ó, de longo alcance, ó. Você tá vendo? De longo alcance, ó, vou apertar ele pra vocês entenderem, ó. Aperta aqui, Biro, pra mim. Tá com o quadro aí? Ó, guerreiros. Ele tem um sistema de catraca que você aperta, olha lá, aperta e segura, ó. Você apertou, ele segura, certo? Aí você solta aqui. E aí, quando você aperta ele, olha só, ele puxa aqui, ó, olha lá, ó. Style, né, guerreiros? Praçadeira de longo alcance. Parece que tá em câmera lenta, Biro. Tô sentindo esse vídeo aqui em câmera lenta. Oi. Mas vamos lá. Beleza? Ah, eu vou mostrar pra vocês aqui a... Olha lá! Olha aí, senhoras e senhores, a capa do paralama. Tivemos que tirar ela, a famosa asa de urubu. Ou capa interna dos paralamas, beleza? Olha só, chave de fenda aqui. Como eu disse, ó, pela perícia aqui, que nós somos peritos também, o perito migo não tá aqui, mas eu faço a perícia no lugar dele, olha lá. Puxa aqui, Biro, pra mim. Chave de fenda, puxa ela aqui, ó. Você já? Pode tirar, ó. Ó. Aí, guerreiros. Pelo buraco da bala aqui, ó. Estufou pra fora, ó. Então é de dentro pra fora. Certo? Olha a chave de fenda aí. Bom, vamos ver pelo lado. Bom, ganhamos a chave de fenda, né? Aí, ó. Ganhou a chave de fenda, bicho. Fica com ela já aí. Show de bola. Aqui, ó. Agora o acesso aqui, ó. Agora que tirou aqui o fio de ar, beleza. Mas o melhor acesso era por aqui mesmo. Olha aí. Até pra gente trabalhar aqui também na Correia Dentada. Tá aqui, ó. Pra gente trabalhar melhor. Beleza, guerreiros? Então é isso aí. Situação totalmente inusitada, hein, guerreiros? De barulho e suspensão. Show de bola, hein? Show de bola. É isso aí. Vamos lá, então. Vamos agarrar na orelha agora. Muito bem, senhoras e senhores. Olha isso. Olha isso. Correia Dentada da Touro. Fiat Touros. Desmontada aqui. E aí, como vocês estão vendo, a sujeira. Ó, 80 mil quilômetros. Olha o rajado, ó. Tá vendo? 80 mil. Ó a sujeira. E detalhe, viu, guerreiros? Olha a ferramenta de ponta de fasagem, ó. Um componente da ferramenta aqui. O outro componente aqui. Cadê ele? Deixa eu mostrar pra vocês. Cadê o outro? É dois. Aqui, ó. Aqui. Ó. Aqui. Um aqui. Um aqui. E outro lá embaixo, ó. Tá vendo? Vou dar um zoom nele, ó. Olha ele aí. Show de bola, guerreiros. Então é isso aí, ó. Agora você já conhece o protocolo águia. Olha a sujeira que sai. Olha só como é que tá aqui, ó. Olha aí. Você já conhece o protocolo águia. Águia, guerreiros. E o detalhe, bomba d'água tem que trocar aqui também, tá? Tá com vazamento já. Todo mundo sabe que a bomba d'água desses motores aqui são frágeis, beleza? Então, bomba d'água em um kit de correia dentada aqui. Show de bola? Vamos lá, então, senhoras e senhores. Eis o protocolo águia. Guerros, é desta maneira que nós trocamos corredentadas aqui na nossa oficina águia 4x4, 19 do Mato Grosso. Este nível de exigência de higienização que é feita nos veículos, certo? Toda aquela poeira, sujeira, resíduo, contaminação, tudo é devidamente eliminado, higienizado. Olha só. Agora vamos secar. Vamos fazer tudo aqui. Vamos secar com ar aqui. Colocar no ponto, certo? E aí a gente monta a correia com todas as peças novas, beleza, senhoras e senhores? Então, devidamente higienizado para receber a correia nova. Olha lá. E aqui embaixo, vocês viram? Já tiramos a capa aqui, certo? Lavou também, olha lá, lavadinho aqui embaixo. Show de bola? E aqui, tiramos a... Aí, ó, quer fazer barulho? Então faz barulho. Vai! Vou resumir em uma palavra, nota 10. E essa dupla aqui, guerreiros, vale quanto, hein? Menino chinês de fresh neck. Categoria ao quadrado. Qualidade. Agarramento de orelha. Olha só. Na toro. Na toro. Na toro. Na toro, mas que é na toro. Mas que é que é, gira? Mas, gira, que foi isso aí, meu filho? Olha lá, gira. Você tá vendo? Olha lá o talento. Vocês conhecem o protocolo Águia. Deu aquela limpada ali. Sensacional. Certo. E trocamos a bomba d'água jardina. Já tava vazando, né, beleza? Já tava vazando, né? Aí, guerreiros. Bomba d'água aqui já tá aqui, ó, fora. Já tava com vazamento. Essa mancha aqui? É aqui. Essa mancha, né? É tudo lá velho, mas tá tudo vermelho, hein? Tá tudo vermelho. Então, guerreiros, ó. Bomba d'água nova. Vamos meter uma... Bomba d'água nova aqui. Aliás, a bomba d'água velha. Vamos meter uma nova ali no lugar. Já aproveitar. Essa touro aqui tem 80 mil quilômetros, guerreiros. Beleza? 80, né, Billy? 80 e... 85, guerreiros. Show de bola? Correia dentada. Um kit de correia dentada. E a bomba d'água. Chique show! É isso aí. Olha aí, senhoras e senhores. Correia dentada nova no lugar com bomba d'água. Como é que é o negócio do ponto da correia, Billy? Tem o ponto do motor e o ponto da correia. É isso? Ela tem o ponto da correia que pega nos pontos da engrenagem. Olha lá. Esse aqui pega no ponto da engrenagem, né? Essa lista branca. Aqui também tem um. Pega aqui, tu tem uma lista, né? Pega no ponto da bomba d'água. E lá embaixo tem um. Lá embaixo também tem um. Deixa eu ver se consigo mostrar por aqui, guerreiros. Vai dar a ferramenta pra isso. Ah, olha ali a ferramenta. Olha só. Pera, guerreira, a ferramenta é essa peça aqui, ó. Ferramenta de ponto. Então, guerreiros, tem três pontos da correia, tá? Você colocou um aqui. Colocou um aqui e o lado de baixo tem que bater. A correia tem ponto. Tem ponto do motor, certo? Com o auxílio da ferramenta de fazagem. Tá aqui um componente aqui. Mais um aqui. E um lá embaixo. E a correia tá pronta. Fala a verdade. Esse aqui é um serviço top gun. Muito bem, senhoras e senhores. Estamos aqui fazendo RTC nesta touro. Diesel. Automática. 82 mil quilômetros. O cliente resolveu, optou por trocar a correia dentada logo. Afinal de contas, você sabe que correia dentada não é brinquedo, né? Não é brinquedo. Pessoal, você me pergunta essa caminhonete aqui, guerreiros. Tô andando com ela. 82 mil, semi-nova. Tô achando ela bem interessante. Certo? Só esse barulho do motor diesel dela que eu tô achando um pouco... Acima do normal. Bem castanhado, sabe? Um barulho bem castanhado. Acima do normal, assim. Acima do que a gente tá acostumado, entendeu? Ou também seja aquele estranhamento de a gente tá sempre acostumado com caminhonete a diesel e carro desse porte aqui. A gente não tá acostumado, né? Mas, enfim, a caminhonete tá aqui. Interessante. 4x4 de passagem. Este exemplar que eu estou dirigindo. E está, ó, uma Nissan e uma Hilux. Uma Hilux lá da frente. Um aqui. Um S10 ali. Ou seja, só nessa quadra aqui já tinha duas Hilux. Aqui, guerreiros, é a capital nacional da Hilux. Show de bola? Netão, você é muito Hiluqueiro, Netão. Eu não te aguento. É, tá certo. Você acompanha o protocolo AG aí, guerreiros, de troca de corredentada. Vamos ir repetindo, né? Trocamos a bomba d'água também. Afinal de contas, ela precisou, demandou da troca da bomba d'água. E aqui estamos nós, fazendo o RTC. O RTC urbano. Este não é rodoviário, né? Por quê? Não é rodoviário. Porque, só com corredentada, a gente tem que testar a caminhonete. Até porque eu ia ver certinho o comportamento dela. Show de bola, guerreiros. Interessante o espaço interno dela, né? É bem maior. Só que eu, na minha opinião, não é uma caminhonete, né? Caminhonete tem que ter... Tem que ter... Sob-chassis, na minha opinião. Eu acho que esse negócio de caminhonete em cima de monobloco não vira. Não tem a mesma resistência, não. Não tem, não tem. Se fosse assim, caminhão seria em cima de monobloco. Entendeu? No dia que um caminhão, no dia que uma Volvo SH 540 vira em monobloco, eu acredito na resistência dele. Ele tem uma funcionalidade para conforto e leveza, ok. Para robustez, durabilidade e serviço militar, tem não. Beleza, senhoras e senhores? Então, para mim, não está na categoria de Hilux essa caminhonete como alguns tentam colocar. Mas vamos lá. Vamos encerrar o RTC aqui. Deixa eu voltar aqui também. Certo? Aqui tem aqueles valetão a ser aberto. O prefeito está... Está tampando ele. Show de bola, né, guerreiros? É isso aí. Muito bem, senhoras e senhores. Temos aí a Fiat Toro pronta. Estou gravando aqui fora, porque dentro da oficina o pau está cantando. O saci está andando de patinete e não tem espaço, graças a Deus. Eu não sei exatamente quando esse vídeo irá ao ar, se foi ano ou depois desta data, mas a partir do 19 do 12 estaremos de férias até o dia 3 do 1. Portanto, dia 4 do 1 de 23 a gente volta. Beleza, senhoras e senhores? Então, é isso aí. Fiat Toro, troca de corredentada, descoberta do barulho sinistro da suspensão e veículo pronto. 82 mil quilômetros. Esse veículo será vendido, guerreiros. Único dono. Olha só que interessante, cara. Único dono. Bem cuidado. Todas as revisões feitas na Fiat, certo? Todas as revisões feitas na Fiat. Você quer a manete aqui e vamos ver o ano dela? Vamos ver? Vamos. Vai lá igual o MIG. Vamos. O MIG quando ele quer dar uma engabelhada, ele fala. Vamos. Ó, 2020. Certo? 2020, 82 mil quilômetros rodados. Diesel 4x4. Toro Endurance automática 9 marchas, beleza? Beleza, senhoras e senhores? Não sei se quando você assistir esse vídeo já estará vendida, mas esta aqui vai ser vendida. Beleza? Gostou aí? Desta maneira, nós encerramos mais um vídeo do PDA, o seu canal de quimianetes classe A. Se o seu canal preferido, o seu canal número 1. Se essa quimianetes, se esse vídeo for ao ar no mês de janeiro ou no final do ano, não sei. De qualquer maneira, Feliz Natal e, o mais importante, um Feliz Ano Novo. Pode acreditar, será um ano melhor que o que passou. Estava falando com o cliente aqui agora. Estou falando com o cliente aqui agora. O cliente acabou de ser daqui. Um dos meus principais clientes, inclusive, falou assim, Neto, eu já trabalhei para presidente, né? O Sarney, o Collor, Itamar, Fernando, Henrique, Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro. Tem que trabalhar do mesmo jeito. Eu já falei isso para vocês, né, gente? Se política atrapalhar pouco, está bom. Certo? Vamos cuidar, vamos trabalhar e não vamos desanimar. Porque não está morto quem peleia. Beleza, senhoras e senhores? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Tchau, tchau, tchau.